Música 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 Que Deus Bendiga a sua vida Vamos entrar a hora e na presença de Deus E nesta vigília del Espírito Santo La vigília del fuego Você que deseia receber El Espírito de Deus El Espírito Santo Nós obtenemos algo Muito especial Para Hablar-lhes E nesta noite Amém Então vocês Vamos hablar com Deus Ponga a mão em seu coração Cera seus sorros Em nome do Senhor Jesus Por toda Minha vida Por toda Minha vida Ó Senhor Te alabarei Ó Senhor Te alabarei Pois mi aire És tu vida Pois mi aire És tu vida Nunca Eu me cansarei Nunca Eu me cansarei Puedo ouvir Tu voz Puedo ouvir Tu voz Es mais dulce Que la mel És mais dulce Que la mel Que me saca Que me saca Desta cueva E me leva E me leva Hasta el cielo Já vi fogo Já vi fogo E terremotos Já vi fogo E terremotos Cante com fé Vento fuerte Que passou Vento fuerte Que passou Já vivi tantos Peligros Já vivi tantos Peligros Pero tu voz Me calmou Pero tu voz Me calmou Tu ordenas A las estrellas Tu ordenas A las estrellas E al mar Da sus límites E al mar Da sus límites Eu me sinto Tão seguro Eu me sinto Tão seguro Em tus braços Altíssimo Em tus braços Levante la voz La mano E cante Não vai ser roubo Não vai ser roubo Ni puertas Ni puertas Que se encierrem Delante de tu voz Que se encierrem Delante de tu voz Não hai dolencias Não hai dolencias Ni culpa Ni culpa Que queden de pé Delante de mi Que queden de pé Delante de mi E la tempestad E la tempestad Se calma Por la voz De aquele Que todo Criou Por la voz De aquele Que todo Criou Pois su Palavra Pois su Palavra Espura Espura Escudo Escudo Para quem Que energue E não Me doblego Aqui neste momento Senhor Jesus Por todo Tu pueblo Senhor Jesus Que neste momento Está acompanhando Esta virilha Desde sua casa De pronto De seu trabalho Senhor Jesus Eu quero pedir Neste instante Que tu Espírito Se enviado Para socorrer Senhor A todos Que neste momento Se encontram No fundo Del poço Porque se O Senhor Não disser Nada Nada Podrá Ser Senhor E doces Ó Espírito Santo Como El Senhor Vindo Sobre Aquele Valle De huesos Secos Venga Senhor Sobre Este Valle De huesos Secos Personas Que estão Muertas Completamente Muertas Se Encuentram Com a vida Desgraciada Esta É a Verdade Se Encuentram Com a vida No fundo Del poço Então Ó Deus Eu te Le pido Escute Esta Oración Porque Personas A Hora Pensando No Seguinte Se Não Acontecer Nada Me Vou Amatar Me Vou Aquitar La Vida Aí Personas A Hora Dizendo Se Através Desta Reunião No Acontecer Nada De De Mi Vida Onde Acabo Con Ella Oh Meu Deus Eu Não sei Quem São Estas Personas Pero Eu Sei Que O Senhor É Deus Do Socorro Eu Sei Que O Senhor É Deus Que Trae Socorro A Todos Quando Clamam A Ti Oh Senhor Jesus Trae Socorro Não Deja Esta Persona Senhor Jesus Que Está La Vida Porque Estará Perdendo Su Salvação Não Deja Esta Persona Cometer Ta Loucura Porque Todo Que Mal Quiere Senhor Jesus Atenda Neste Momento Estaremos Aqui Meu Deus E Nesta Virilha Clamando Suplicando Buscando E Deus Empeço Esta Virilha Senhor Jesus Pedindo Ao Senhor Descenda Descenda Para Ajudar Esta Criatura Porque Ela Já Não Sabe Mais Que A Ser Ela Já Não Sabe Mais Como A Ser Padre Minho Padre Minho Ajuda Nos A Vencer Senhor Ajuda Esta Senhora Que A Hora Neste Momento Ele Se Encontra Sola Porque Perdeu Su Marido Se O Marido Se Foi Ele Ele É Muerto Oh Espírito Santo Viga Tocar Neste Senhor Que Se Encontra Hora Desesperado Porque Su Situa Senhor A Empeorado Oh Poderoso Deus Diz A É o Socorro Para Esta Criatura Porque Se Ele Senhor Não Cambiar Me Deus Esta Situa Sion Que Haremos E Tocis Oh Espírito Santo Ajuda Esta Senhora Venha Senhora Trai La Liberacion Que Los Malos Espíritos Se Destruídos Que Las Fuerzas Del Inferno Se Arrancadas Ah Minha Amiga Ele Te Ajuda E A Hora Deus Ele Ajuda A Oste Neste Momento Minha Amiga Deus Estende Las Mandos De Ele Para Te Ajudar E Ele Te Ajuda Então Diga Senhor Me Deus Me Padre Oiga Minha Oração Escute A A Minha Amiga Clame A Deus Aí Levante Su Rostro Levante Suas Manos E Suplique A Ele Dizendo Deus Descenda Aqui A Hora Descenda Aqui A Hora Meu Deus Amado E Poderoso Para Livrar Me Senhor Jesus Desta Força Que Oprime Minha Vida Para Socorrer Me Padre Nesta Situação Que Eu Me Encontro E Só O Senhor Me Pode Ajudar Eu Me Encontro Em 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 Uma Situ Desgraciada Neste Momento E Eu Te Suplico Deus Oh Deus Ajuda Ajuda Esta Criatura Senhor Senhor Que Encontra Em Quem Buscar Mas Neste Momento Ele Levanta As Manos A Ti Pedindo Te Socorro Pedindo Te Ajuda Senhor Jesus Se Verdadeiramente O Senhor Existe Se Verdadeiramente Como Hemos Anunciado Oh Meu Deus Então Descenda Senhor Jesus Para Socorrer Esta Persona Que Se Encontra Desesperada Que Se Encontra Me Padre Triste Angustiada Deprimida Esta Persona Que Já Não Sabe Mais Que Hacer Oh Meu Padre La Situação De É De Vida Muerte Oh Senhor Então Se Atua Atua Neste Momento Atua Espírito Santo Em Este Estante Traga Socorro Arranca Senhor Este Mal Que Está Atuando Na Cabeça Me Deus La Planta De Los Pés Oh Deus Destruja Este Problema Que Ele Está Sofocando Este Problema Senhor Que Ele Está Matando Pouco A Pouco Oh Senhor Mi Deus E Padre Responda Responda Nuestra Oración Responda Senhor Minha Amiga E Meu Amigo Ele Te Ajuda E Ahora Ele Te Traz Socorro Senhor Me Deus E Padre Ajuda Esta Criatura Ele Te Ajuda Minha Amiga Se Seia livre, seia livre de seu dolor, seia livre de todos os seus problemas físicos e espirituales. Seia livre aí onde você está, e não importa seus lúteas, não importa seus problemas, clame a Ele. Suplique a Ele a hora, dizendo Senhor, me Deus, me Padre, que eu estou aqui, e que eu necessito de Tua ajuda. Senhor, me Deus e me Padre, que eu necessito de Tua socorro. Abre com Ele, a um que você não sepa orar, não importa, abre no que você queira falar. Pero abre, amigo, amigo, Ele está causando a hora, uma transformação em sua vida. Ele está livrando a usted, Senhor Jesus, Tu palavra lhe disse, clame a mim no dia de Tua angústia, e eu te responderei. Oh Espírito Santo, venga a hora, a liberar, a curar, seja curada aí a hora, seja curada deste câncer, seja curada deste sida, seja curada desta tuberculose, seja curada a hora deste hígado, deste ovário, seja curada a hora deste vírus, seja livre aí a hora, seja livre, receba o livramento aí a hora, seja livre deste tumor, seja livre, Jesus, descenda para socorrer, e não pode ser manhã, dele que será a hora, dele que será a hora, oh poderoso Deus, Deus grande, Deus vivo, descenda dentro do trono, oh poderoso Deus, oh poderoso Deus, Deus de Reteão, Deus de Abraão, de Isaac e de Racó, descenda dentro do trono, e traiga a solução para esta senhora, traiga a solução para esta criatura, arranca ela deste fundo do poço, arranca Eja, arranca Eja, desta situação, seja livre minha amiga, pode falar com Deus, abre, abre aí em sua casa, onde você está aí, abre com Ele, clame a Ele. Senhor, meu Deus, meu Padre, onde a hora, minha oração, respondeu, meu Padre, Senhor, meu Deus, meu Padre, onde a hora, minha oração, responda, Senhor, meu Padre, só tu podes compreender, meu Padre, aí, onde você está, abre com Ele, e diga, só tu me podes ajudar, Senhor, então se seja livre minha amiga, seja livre desta depressão, seja livre desta angústia, seja livre desta tristeza, seja livre, seja livre, seja livre minha amiga, sim, sim, Ele, Ele penetra aí onde Ele está, Ele está, minha amiga camada, Ele penetra em sua sangue, Ele penetra aí a hora, em seus huesos, Ele penetra em seu estômago, Ele penetra em seus pulmões, Ele dá hora, dá naire de vida, Ele penetra, Ele entra, Ele entra, Ele entra, Ele entra em sua vida, 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 e neste momento, minha amiga, em nome do Senhor Jesus, eu quero que você, minha amiga, toca aí, lá mano, esta palavra, você creia nesta palavra, então toque nesta palavra, porque Ele te vai ajudar nesta hora, toca, toca a sua mano aí, você que está enfermo, você que traz depressão, insônia, pesadilha, você que traz qualquer que seja o mal, seja livre, e toca na palavra, toca, e diga, eu creio, diga, eu creio, e eu sou livre, através, da palavra de Deus, receba a vida, depois de tantas luchas, depois de tantas luchas, dolores e sofrimentos, dolores e sofrimentos, em meio de tantos fracassos, luchando contra o tempo, cercado por todos os lados, cercado por todos os lados, sem tener um rumbo certo, sem tener um rumbo certo, já não há mais motivos, já não há mais motivos, para sonreir, só há a vida, janto, Senhor, me Deus, me Padre, Senhor, me Deus, me Padre, oiga a hora, me oração, oiga a hora, me oração, responde, mi Padre, responde, oh, mi Padre, só tu podes compreender, só tu podes compreender, cante forte, Senhor, mi Deus, Senhor, mi Deus, mi Padre, oiga a hora de oração, oiga a hora de oração, responde, oh, mi Deus, mi Padre, responde, oh, Oh, meu Padre, só tu podes compreenderme, só tu podes compreenderme, já chamei a muitas puertas, já chamei a muitas puertas, e não he visto respostas, e não he visto respostas, e a hora clamo a ti, pois tu eres verdadeiro, a vida está sem sentido, já não compreendo nada, Senhor vem ajudar-me, Senhor vem ajudar, e nesta larga caminata, oh Deus quanto necessito, oh Deus quanto necessito, de uma resposta tuia, de uma resposta tuia, inclina-te os ouídos, e responda-me a hora, e responda-me a hora, oh Deus quanto sofri, oh Deus quanto sofri, intentando achar um rumbo certo, tentando achar um rumbo certo, busquei tanto tempo, busquei tanto tempo, aquele que estava tão cerca, estava tão cerca, a hora estou feliz, a hora estou feliz, pois enrugaste-me tanto, pois enrugaste-me tanto, Senhor recibo de ti forças, Senhor recibo de ti, forças e me levanto, Senhor me Deus, me Padre, Senhor me Deus, me Padre, hoje a hora a me oração, oiga a me oração, responde oh mi Padre, responde oh mi Padre, Só Tu Puedes compreenderme Senhor, meu Deus, meu Padre Hoje, agora, minha oração Responde, meu Padre Só Tu Puedes compreenderme Meu Deus, certo Meu Deus, sinto um alívio Dentro de minha alma E tenho certeza que agora E tenho certeza que agora Cambiará minha história Cambiará minha história Venide a mim todos os cansados Venide a mim todos os cansados Que Deus os aliviarei Que Deus os aliviarei Assim disse Tu Palavra, Senhor e Grã-Rei Assim disse Tu Palavra, Senhor e Grã-Rei Vamos cantar de novo Me sinto um alívio dentro de minha alma Me sinto um alívio dentro de minha alma E tenho certeza que agora E tenho certeza que agora Cambiará minha história E tenho certeza que agora Cambiará minha história Venide a mim todos os cansados Venide a mim todos os cansados Que Deus os aliviarei Que Deus os aliviarei assim disse tu palavra assim disse a tua palavra Senhor e Grand Rei Senhor e Grand Rei levante o seu rosto, os seus manos e cante Senhor meu Deus meu Padre oiga a hora oiga a hora oiga a hora cante fuerte responde oh meu Padre responde oh meu Padre só tu puedes compreenderme só tu puedes compreenderme Senhor meu Deus meu Padre oiga a hora oiga a hora mi oración responde oh mi Padre só tu puedes só tu puedes compreenderme 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 ah minha amiga diga oh Senhor Jesus oh meu Senhor tu eres um Deus vivo e eu creio neste câmbio desde a hora Senhor eu creio na resposta tua Senhor ah minha amiga seja livre seja livre de tudo o que lhe atormentava seja livre de tudo o que lhe oprimia seja livre ele é Espírito de Deus decente sobre os te o fogo de Deus penetra do interior diga-lhe a ele Senhor que eu te servirei que eu te quero servir Senhor que eu me quero entregar de corpo alma e Espírito a ti Senhor diga-lhe oh Deus ó poderoso Deus aviva oh Deus haga e nesta virgulha acontecer o navivamento Senhor haja na transformação ame Padre amado que haja salvação nesta casa que haja Senhor liberação total e completa que haja entrega que haja Maltíssimo com ele Espírito Santo ame Senhor Jesus responda responda a este momento que nós outros clamamos a este momento que nós outros buscamos uma resposta tua uma resposta do Senhor ame Senhor Jesus me Padre eu creio Senhor diga para ele eu creio eu creio que acontece agora eu creio que acontece neste momento algo surpreendente dentro de mim ah minha amiga receba agora la fuerza de Deus isso receba la fuerza del Espírito Santo receba la fuerza del Senhor Jesus agora mesmo você pode renunciar minha amiga todo deste mundo e colocar sua vida nas manos dele oh Deus clamamos a ti Senhor clamamos ao Senhor por uma resposta e venga lo que venga esta persona vai sobrevivir venga lo que venga esta persona me Deus vencerá me Deus venga lo que venga ela vai salir adelante ah minha amiga meu amigo diga Senhor Jesus que eu creio que eu determino minha vitória oi manhã e sempre respire profundo e diga assim ceia amém e graças a Deus amém dê um forte aplauso aí em sua casa para ele graças a Deus e que assim ceia cante aí meu filho por favor isso vamos lá e foram noites interminables só louco orava com fé tem que ser com fé vamos lá ao que de mi dolor nada me consolava pero eu sobrevivi como águilas solitárias e na vida de novo sorriu para mim nem Deus me escondeu vem debarro de suas alas de suas alas nenhuma peste me matou nenhuma flecha me alcançou me alcançou eu aprendi a ganar errendo aprendi a subir descendendo descendendo doleu 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 cresci e cresci diminujendo e cresci diminujendo apareci desaparecendo e o poder e o poder de Deus sem minha fraqueza se perfeccionou ai coisas boas chegando algo está sucedendo e não importa quanto sofri não importa quanto sofri o que importa é que sobrevivi lá do início lá do início e foram noches intermináveis só não eu chorava e em o auge de meu dolor nada me consolava mas eu sobrevivi como águila solitária e a vida e a vida de novo sorriu sorriu para mim sorriu para mim descendo descendo dolhão um dolhão e não e não quanto sofri e não importa quanto sofri o que importa o que importa é que eu sobrevivi sobrevivi nesta fé com todos vocês, eu vou passar agora para vocês um testemunho, nós estamos vivendo a fé desta campanha, eu quero já falar com vocês desta fé, porque vamos falar algo muito forte, temos algo preparado, algo muito forte, um mensagem especial para você, que está acompanhando a nós em esta virilha, a virilha do fogo, e daqui a um rato vamos buscar o bautismo com o Espírito Santo para aquelas pessoas que ainda não têm, mas você vai acompanhar o testemunho desta pessoa, que é o uso da fé, porque fé é uma certeza, Redeão solo foi com aqueles trecentos, a guerra, porque ele tuvo uma certeza que Deus seria com ele, que creia o estê, que Redeão iba apenas com trecentos homens, lutar contra mais de cento e quarenta e cinco mil homens, imagine o estê, ele verdadeiramente tinha que trair dentro de si, dentro de ele, uma certeza, uma fé, de que Deus era com ele, eu tenho a certeza, que se Deus mandara, Redeão e solo, Redeão iba, porque Redeão já tinha a certeza dentro dele, que Deus era com ele, e exerce a certeza que eu tenho que trair, exerce a certeza que eu tenho que trair, não Deus é comigo, Deus é comigo, se Ele é comigo, eu vencerei meus inimigos, se Ele é comigo, eu vou derrotar meus inimigos, e é aí que entra, a palavra, a palavra de Deus, que não falha, porque o homem pode falhar, pero aquele que escreveu esta palavra, este não falha, passará, passará, cielo e terra, pero esta palavra não passará, e Deus quer nesta campanha, que estamos vivendo, la campanha de los indignados, Deus está invitando aqueles que querem hacer, su sacrifício, sacrifício, é uma manifestação de fé, de fé no altar, sacrifício, demuestra, confiança total em Deus, confiança total, sacrifício significa, 100% meu, por el 100% de Deus, não há como Deus, não há como Deus dar a você, 100%, se você não está disposto a dar 100%, 100%, é como se fosse um cambio, quem dá, recebe, quem sembra, cosecha, ele que honra, Deus honrará, então, assim é, para que Redeão pudera vencer seus inimigos, Deus dijo para Redeão, Redeão, cabrito não é sacrifício, hágale sacrifício, e eu entregarei, todos seus inimigos, todos seus inimigos, em suas manos, como se fossem um no solo, Redeão venceu, todos eles, como se fossem um no solo, mas ele teve que materializar, a fé, adonde? Nel altar, nel altar del sacrifício, nel altar, que ele foi, e sacrificou, e assim Deus, minha amiga, e minha amiga, ele está buscando, nos redeones, de los dias de Rui, personas, que não midem, esforços, personas, que não miram, circunstâncias e condições, mas, se colocam, al 100%, en el altar, é vida por vida, é todo por tudo, Deus, Ele quiere cambiar, sua situação, por isso, Ele disse, para Redeão, em Rueses, capítulo 6, de Onohei, hablado outra coisa, para ustedes, e insistido, neste mensagem, de Rueses 6, versículo 14, quando Deus, habla para Redeão, e mirando-lhe, ele, Senhor, lhe digo, vê, com esta tu força, Deus está mirando, para usted também, Senhora, assim como Ele mirou, para Redeão, Ele está mirando, para usted também, e Ele está dizendo, para usted, vê, com esta, tu força, quer dizer, com esta, tu fé, com esta, tu disposição, com esta certeza, e salvarás, a Israel, este, quando Ele habla, e salvarás, a Israel, Ele está dizendo, e nos dias de hoje, e salvarás, seu matrimônio, e salvarás, sua saúde, e salvarás, seu negócio, então, se vê, com esta, tu fé, minha amiga, assim como esta, persona, que usted, vai acompanhar, agora, a história dela, e eu já regresso, con usted, como se chama, Odir, senhor Odir, cuente-nos, como era sua situação, e que cambiou, depois de sua experiência, no altar, bueno, minha situação, quando eu cheguei, à igreja, era de vicios, cheguei, com meu hogar, separado, destruído, totalmente, já levava separado, quanto tempo? cinco anos, cinco anos, não havia como arreglar a situação? não, já não havia solução, porque é totalmente destruído, ainda minha esposa, diziam, não me queria ver, mas nenhum anúncio de televisão, matrimônio fracassado, e que problemas mais tinha? o vício de tomar, porque a causa disso, foi a separação, e o maltrato que eu lhe dava à minha esposa, mas assim verbal, como disse, agora, só com grossalias, eu vivi uma vida, que eu cheguei a andar, com a roupa até sucia, porque não tinha, nem para ir à Londres, a lavar, nem nada, miseria total, e ia piorando, a situação piorava, e empeorou, e, pois, empeorou, como eu digo, eu cheguei assim a a iglesia, eu cheguei como nas fechas de, do mês de maio, mais ou menos, já mais ou menos, entre maio, quase a finales de maio, já começam a falar da campanha de Gedeon, então, eu ponia atenção, mas eu disse, de que se trata isso, e veia que daban testimonios, como eu estou agora aqui, mas eu disse, eu um dia quero ver, quero estar eu ali, onde está essa pessoa, dando seu testimonio, ali foi onde começou a indignação minha, porque eu veia que com uma alegria, com paz, uma grande felicidade, que as pessoas daban seu testimonio, e eu disse, mas eu não vou ficar sentado aqui, todo o tempo, vendo o testimonio de outra pessoa, um dia eu vou dar o meu aí, eu queria uma resposta, grande de Deus, e aconteceu, aconteceu, e Deus me respondeu, nessa campanha, se restaurou seu matrimônio, depois de que minha esposa, não queria nem saber nada, nada, absolutamente, como eu disse, a os olhos humanos, já não havia solução de nada, e a os dias, depois da campanha, como a os 8 dias, porque já nem falamos, ela me falou por telefone, e eu, que raro, e aqui está a minha resposta, desde o dia que ela me falou, aqui está a resposta, que Deus me deu, e a minha vida se restaurou, e aí eu disse, a próxima campanha, e aí eu fiz por minha vida econômica, porque eu disse, eu sei o meu trabalho, e como é possível, que sabendo eu, podendo fazer eu, como o meu próprio trabalho, porque eu o faço para outra pessoa, em essa campanha, não havia terminado a campanha, faltavam como, uma semana faltava para que terminar a, para entregar o sobre, e eu já tinha a resposta, e através dos sacrifícios, da fé materializada no altar, de colocar toda a força, quando você participa, sua vida como está hoje, que lhe deu a Deus, como está seu matrimônio, sua vida econômica, espiritual, minha vida, como lhe digo, matrimonial, totalmente restaurado, todo felizmente casado, com minha esposa, somos felizes, e em o econômico, hoje tenho meu próprio negócio, tenho conquistado meus dois troc, e aí eu tenho trabalhando, ganho dinheiro, e mais que tudo, o mais maravilhoso, depois disso, o matrimonial, o econômico, recebi o Espírito Santo, que é o mais maravilhoso, e o mais grande, que pode ter um na vida, isso é o mais lindo, que pude ver, que Deus me deu o Espírito Santo, e o mais grande, e o mais grande, ele recebeu, ele é o Espírito Santo, por isso, eu posso proponer a você, nesta campanha, que se você, ainda não recebeu, o Espírito Santo, que você entre nesta campanha, com este deseio, que você entre nesta campanha, com esta meta, com este propósito, porque certamente, amiga e amigo, Deus hará por você, de pronto, você está reclamando, você está murmurando, você está perguntando, o que vai ser a hora, que esta pandemia, o que vai ser a hora, será que o governo, me vai ajudar, ah, será que é fulano, não quero ir esperando por nada, a fé, só o espera, em Deus, a fé, só o espera, de lutar, espere de lutar, confie em Deus, porque quando você, confia em Deus, você não vai passar necessidade, Deus não vai derrar, você passar necessidade, quer ver, você pode abrir, isso Bíblia, no livro de Isaías, 49, Isaías, 49, lança a fuego, Senhor, as aderece, cantar, estou indo a la guerra, vou buscar, a victória, traigo adentro, em peito, o mesmo dolor, do Senhor, contra a situação, contra a situação, lança o fogo da fé, em meu coração, porque clamas a mim, Moisés, porque clamas a mim, Moisés, de ao povo que marche, de ao povo que marche, tampouco aceitou, que mis escorridos, vivam em derrota, e busco a valente, e busco a valente, que queiram lutar, que queiram lutar, creio em minha palavra, creio em minha palavra, pois és tu espada, jamais, jamais, falhará, lança a fuego, Senhor, as aderece, cantar, estou indo para a guerra, vou a buscar a vitória, traigo adentro, em peito, traigo adentro, em peito, o mesmo dolor, do Senhor, contra a situação, contra a situação, lança o fogo da fé, em mim coração, amém, mire este versículo, para os ter que confiar, na palavra de Deus, Isaías 49, versículo 10, quando a pessoa, coloca a sua fé, na palavra de Deus, ele disse assim, não tendrão hambre, nem sede, porque, como que és, confiar em Deus, e passar necessidade, não existe isso, não existe, de eu confiar, na palavra de Deus, colocar-me 100% em laltar, e passar necessidade, então, ele está dizendo, aí assim, não tendrão hambre, nem quer, nem sede, nem o calor, nem o calor, nem o sol, os afligirá, é de si, nada te hará daño, nada te hará daño, porque, quando você está no altar, que pode hacerte daño? Nada, só se Deus tem o placer, e eu não o creio, será que me explico? nem o calor, nem o sol, os afligirá, ele diz mais, porque, porque, ele que, tem, de eles, misericórdia, os guiará, quer dizer, que Deus, ele guia, aquele, que está no altar, Deus, ele guia, aquele, que vive, a fé, no altar, e aquele, que está no altar, alcança, a misericórdia, de aquele, que o guiará, Deus guiará, a você, a vitórias, a conquistas, Deus guiará, a você, minha amiga, é nesta situação, que o mundo, está passando, a vencer, Deus guiará, a você, a sobressalir, então, se ele diz, para finalizar, porque, ele que, tem, de eles, misericórdia, os guiará, e o que, que ele termina, dizendo, e os, conduzirá, a manantiales, de que? de águas, e imagine, Deus, em medo, a tanta miséria, a tanto fracasso, em medo, a hambre, a sede, Deus guiará, a você, levará, a você, conduzirá, a você, a os manantiales, de águas, querido, esse, um lugar, de onde, não vai faltar, absolutamente nada, é um manantial, de águas, é isso, que Deus, quer, para, aqueles, que, colocam, a fé, em sua palavra, e, foi, justamente, lo que isso, redeou, ele, colocou, sua fé, nesta palavra, a palavra, de Deus, e, o estê, porque, que o estê, não está sendo, ou, não há sido, conduzido, a manantiales, de águas, hum, porque, o estê, está, na igreja, e, o estê, todavia, não foi, conduzido, a manantiales, de águas, é, o que está escrito, aí, põe o versículo, de novo, vou ler, todo, de novo, não tendrão, leia comigo, por favor, não tendrão, hambre, nem sede, nem o calor, nem o sol, os afligirá, porque, o que tem, de eles, misericórdia, e é Deus, verdade, os, guiará, quer dizer, você não vai, 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 por o contrário, Deus, aquele, a quem, vai, ter misericórdia, de você, te guiará, põe o versículo, por favor, e os, conduzirá, isso é muito forte, a manantiales, de que? de águas, o versículo 11, também é forte, não sei se tem aí, é muito forte, ele disse, e convertirei, e convertirei, em caminho, todos os meus montes, todos os meus montes, você sabe que Deus, é Deus de montes, e lá o está, representa o que? um monte, ele disse, e convertirei, em caminho, todos os meus montes, e mis calçadas, serão que, levantadas, lo que es planicia, se diz assim, lo que es planicia, será levantado, Deus quer, este no alto, Deus quer, este no altar, este monte, este é o caminho, para aqueles, que querem, que Deus, venga, a conduzir, a você, a manantiales, de águas, crê nisso? quem crê? coloque, sua mano assim, estendida, para o vade de Redeu, você que não tem, isso sobre, todavia, e quer participar, desta campanha, ponga-se de pé, estenda a mano, para este vade, e no nome de Jesus, diga para Deus, ó Deus, o Senhor, me guiará, o Senhor, tendrá misericórdia, de mim, e me guiará, diga para ele, Senhor, não vou atender, nem hambre, e nem sede, nem o calor, nem o sol, me aflingirá, ó, meu Senhor Jesus, e o Senhor, tendrá misericórdia, e guiará, meus passos, e me conduzirá, a manantiales, de águas, ó, meu Senhor Jesus, e o Senhor, está convertendo, os caminhos, me Deus, me Padre, para que estas pessoas, venham a subir ao monte, e a venga estar no altar, ó, meu Padre, amado e querido, em nome de Jesus, que estas pessoas, meu Padre, venham vencer, diga, eu vencerei, eu vencerei, como o Redeão venceu, em nome de Jesus, eu vencerei, como o Redeão venceu, em nome do Senhor Jesus, ó Padre, derrota, os inimigos de esta, diga, derrota, meus inimigos, Senhor, eu irei, para o vade, de os indignados, eu irei, para o vade, de os indignados, estenda, as suas mãos, abra os olhos, e mire para o vade, isso, já imagine, os te luteando, vencendo, os seus inimigos, neste lugar, porque, os seus pedidos, serão levados, a este lugar, estenda, a seus mãos, e diga, eu vencerei, ó Deus, e o Senhor, vai lançar fuego, assim como, o Senhor, lançou fuego, em os inimigos, de Redeão, e todos os inimigos, foram vencidos, o Senhor, enviará fuego, para vencer, também, meus inimigos, assim, eu determino, o Espírito Santo, em nome de Jesus, lança fuego, Senhor, lança fuego, Senhor, as arderes, te cantarão, estou jendo a la guerra, estou jendo a la guerra, vou a buscar, a vitória, traigo adentro, e o pecho, o mesmo dolor, do Senhor, contra a situação, contra a situação, lança fogo, de la fé, em meu coração, porque clamas, a mim, Moisés, dir ao povo, que marche, dir ao povo, que marche, tampouco, aceito, que meus escolhidos, vivam, em derrota, e busco a valentes, e busco a valentes, que querem lutar, que querem lutar, creio em minha palavra, creio em minha palavra, pois esta espada, jamais falhará, mira, se você, creio, assim será o poder de Deus, para cambiar a sua situação, viva esta fé, a fecha, de nossa campanha, será a última semana, deste mês, do trem, de 26, perdão, ao 31, o bispo, pero, o país está em quarentena, sim, mas lutar, não está de quarentena, Deus, não está de quarentena, o bispo, não há, não há excusa, os verdadeiros, que tem ones, salem, para a guerra, amém, diga, eu saldrei, para a guerra, diga com fé, eu saldrei, para a guerra, esta, esta é a fé, e Deus, vai lançar fogo, minha amiga, e você vencerá, se todavia, você não tem, seu sobre, você pode, passar, em uma igreja, universal, uma igreja, de vida nova, e pedir, o pastor, seu sobre, não importa, se prepara, uma carga de sapato, uma bolsa plástica, não importa, isso, caso, te haga, uma honra de papel, você haga um sobre, e viva sua fé, porque, o importante, é a fé, que você vive, não é o sobre, então, se vive essa fé, e eu tenho a certeza, que Deus, lhe dará, a vitória, amém, nós outros, vamos agora, antes de, hablarmos, de la palavra, de la salvação, quero que você, agarre, seu sobre de décimo, você vai separar, e agora, sua ofrenda, para a casa de Deus, você que é fiel a Deus, você sabe que, o que é de Deus, nós outros, não devemos tocar, o que é de Deus, é sagrado, se você, não está podendo, venir, a la casa de Deus, você, vai apartando, porque, quando, chegue a oportunidade, você vai apresentar, a Deus, e Deus, estará, grato, a você, e bendecirá, seus caminhos, amém, e se você, tem condições, você pode, ser também, de la cuenta, ou na transferência, você pode, ser, sua ofrenda, de donação, para o número, que aparece, em pantalla, prepare aí, sua ofrenda, prepare aí, sua ofrenda, com muita fé, o Senhor, é meu pastor, e nada, me faltará, o Senhor, o Senhor, é meu pastor, e nada, me faltará, por mais, que ande, por o valle, de sombra, de morte, nada, por mais, que ande, por o valle, de sombra, de morte, nada, nada, temeré, nada, temeré, nada, temeré, e nada, temeré, e nada, temeré, e nada, temeré, que ande, que ande, que ande, que ande, nada, temeré, e nada, temeré, e nada, temeré, e nada, e nada, temeré, e nada, temeré, e nada, temeré, Amém Levante, levante aí por favor Su dezmo Levante aí a hora Sua fidelidade Levante sua ofrenda a Deus Nós outros vamos apresentar Senhor Jesus Nós outros determinamos a hora Meu Deus que o Senhor venha A bendecir a cada persona Bendiga A economia Bendiga Senhor Jesus A todos aqueles Que são Fieles diezmistas Bendiga a todos aqueles Que amam e Deus Confiado em tua palavra Que amam colocado a fé em ti Senhor Bendiga a todos os diezmistas Bendiga a todos Ofrendantes Bendiga a todos aqueles Que amam colocado Em tua altar Me Deus a fé Eu tenho a certeza Senhor Que o Senhor Venga a bendecir a hora Bendiga o Espírito Santo A todos que estão Nesta oração Prospera o Senhor Prospera o negócio Hága-los salir adelante Hága-los vencer a miséria Repreenda ao devorador Repreenda Senhor Jesus Ao devorador Abra as ventanas Na casa de Deus Nós estamos tendo Na casa de Deus Uma reunião presencial Pero nós Outros estamos Acá para Atendê-los Necessitados Amém Você quer apresentar Sua ofrenda Sua fidelidade A Deus Você pode passar E apresentar Sua fidelidade Está bem Nós outros aqui Estaremos com gusto Para ajudar-los Nós outros vamos A hora Meditar Na palavra de Deus Tome assento Por favor Aí em seu lugar Tome assento Você pode abrir Sua bíblia Mientras tanto No livro de Apocalipsis Capítulo 20 Apocalipsis Capítulo 20 Por favor Abra aí Sua bíblia Isso Bendito seré Em la tierra Bendito seré Bendito seré E assim Quando ojo Able É certo Que mi voz Será A voz De Deus Bendito seré Quem Nel Campo Bendito Seré E por Donde Eu Passe E Donde Eu Toque Bendecido Será Sempre Quando Obedezca Su Vó Bendito Serei Em la tierra Bendito Serei Bendito Serei Bendito E assim Quando ojo Able Que é Que é Que é Certo Que mi Voz Será La voz De Deus De Dios Bendito Serei Bendito En el Campo Bendito Serei Bendito Serei Sempre Quando Obedezca Su Graças a Deus Amém Quando Oste se Sacrifica Quando Oste se Acerca A Deus Ele Deseio De Deus Não é Que oste Este Em A iglesia Não é Que oste Se Um Frecuentador O Deseio Maior De Deus É Brindar A usted La Salvação De Su Alma La Salvação É La Cosa Mais Importante Que Nós Podemos Conquistar Não Existe Tesouro Maior Que Entrar No Reino De Deus Imagine Oste Que Quantas E quantas Não São As Personas Que Ninguém Momento Esperava Porque Generalmente Nada Está Esperando Na Muerte Salvo Aqueles Que Já Foram Condenados Por Medicina Por El Médico Já Digo Para Oste Vai Morir Acabou Pero Quantos Estavam Hacendo Grandes Planes Quantos Não Estavam Preparando Se Para Una Cosa Ou Outra E La Muerte Chegou Sorpreendendo La Bem La Muerte Como Uste Já Sabe Não Es El Problem Não É O Problem É O Problem É Tua Alma Eu Quisera Que Usted Prestara Bastante Atención En O Mensagem Que O Bispo Principal De La Iglesia O Bispo Macedo Ele Tiene Para Usted Ele Vai Hablar Algo Que Eu Tengo La Certeza Que Ele Vai Ajudar Nesta Noite Ele Vai Ajudar De Pronto Usted Está Assistindo A Esta Virilha E Aí Donde Usted Está Já É Madrugada Aí Donde Usted Está Já Está Chegando A Lá Medianote E De Pronto Usted Está Pensando Ah Me Vou A Dormir Me Vou Descansar Sacrifique Porque Se Usted Sacrificar Vai Tener Resultados De Su Sacrifício De Pronto Se For Na Película Usted Quedaria Hasta La Película Terminar Então Se Quede Se Aí Não Se Destraiga Com Nada De Pronto Se Os Familiários Já Foram Dormir Só Está Usted Aí Solita Graças A Deus Que Bueno Que Nada Te Vai Molestar Agora É Momento De Usted Pensar De Eu Vou Edificar Min Vida Espiritual Buscar Um Crescimento Para Min Vida Espiritual Usted Participando Desta Virilha Usted Está Sendo Uma Inversión Usted Está Invertindo Em Su Salvação Então Preste Bastante Atención Não Perda Ninguna Palabra De Lo Que Lobispo Ele Vai Hablar Então Vamos A Mensagem Primeiro Coloque La Manda Na Cabeça Ponga La Manda Cabeça Diga Senhor Jesus Repreenda A Ora Todo Lo Malo Que Me Que Quinta La Atención Repreenda A Ora Todo Lo Malo Que Bloqueia Mi Entendimento Diga Senhor Jesus Eu Quero Nesta Virilha Eu Quero Senhor Que Me Bendigas E Que Salga A Hora Todo Lo Malo E Em Jesus Diga Graças A Deus Amém Então Tome Su Bíblia Em Su Mano Apocalipse Capítulo 20 Que É O Obispo Ele Vai Hablar Vamos A Escuchar El Mensagem Del Segundo Obispo Hola Mis Amigos Dios Les Bendiga O Mejor Que Dios Haga De Cada Uno De Ustedes La Propia Bendición Que Él Haga Iluminar Su Entendimiento Para Entender La Extensión Del Sentido Del Significado De Que Es Ser La Propia Bendición Ser La Fuente De Paz Ser La Fuente De Alegría Ser La Fuente De Vida Ser La Fuente Del Espíritu Santo Para Que Otras Personas Que Están A Su Alrededor Hagan Parte De Su Convívio Social Vengan También A Ser Beneficiadas De Esta Fuente Que Es El Espíritu Santo Muy Bien Nosotros Estamos Aquí Meditando Sobre El Capítulo Veinte De Apocalipsis Esta Semana Nosotros Vamos Hablar Sobre Ese Tema Porque Es Conveniente Ya Que Nosotros Estamos Viviendo En Un Mundo Lleno De Odio Violencia Injusticia Eso No Es Peor Cosa Que Tien Es La Injusticia Yo Odio La Injusticia Pero Nosotros Estamos Viviendo Una Pandemia Donde El Mundo Entero Está De Rodillas Delante De Esta Maldición De Esta Plaga Que Corre No Solamente Al Mediodía Mas Por La Mañana Por La Noche Y 24 Horas Por Dia Hay Hay Muchas Personas Dicen Así Cuanto Que Este Mal Va Acabar Cuando Que Este Mal Va A Ser Dios Va Dar Un Alto Definitivo En Este Mal Realmente El Mal Que Existe En Este Mundo Incluso El Mundo Ya El Mundo Ya Es Infierno La Biblia Dice Que El Mundo Ya Es Del Maligno Está Sobre El Dominio Del Mal Y Cuando Es Que Este Mal Va Acabar En El Capítulo 20 De Apocalipsis Nosotros Encontramos La Respuesta Porque La Biblia Dice Así Y El Diablo Que Los Engañaba Quiere Decir Engañaba A Las Multitudes A Los Puevos El Diablo Que Los Engañaba Fue Lanzado En El Lago De Fuego Y Azufre El Diablo Fue Lanzado En El Lago De Fuego Y Azufre Que Es El Lago De Fuego Y Azufre El Lago De Fuego Y Azufre Nosotros No No Sabemos Nosotros No Sabemos Exactamente Lo Que Es No Sabemos Lo Que Es Como Es Donde Es Cuando Se Va A Dar Esto Donde Que Queda Pero Una Cosa Nosotros Sabemos Nosotros Sabemos Por La Palabra Del Señor Señor Jesús Que El Lago De Fuego Y Azufre Representa El Lugar De Tinieblas Interiores Donde Jesús Dijo Y Ahí Habrá Llanto Y Crujir De Dientes Allí Habrá Llanto Y Crujir De Dientes Mateos 8 12 Y Tambien 22 13 Jesús Dijo Lo Siguiente El Hace Referencia Al Lago De Fuego Y Azufre Como Un Horno De Fuego Horno De Fuego Allí Será Llanto Y Crujir De Dientes También Llama Al Lago De Fuego Y Azufre Como El Lugar Donde También Los Hipócritas Estarán Allí Habrá Llanto Y Crujir De Dientes Jesús También Dijo Abre Lucas Que Serán Lanzados Fuera Hace Una Referencia Al Lago De Fuego Y Azufre Y Él Dice También Allí Habrá Llanto Y Crujir De Dientes Que Significa Entonces El Lago De Fuego El Lago De Fuego No Sabemos Lo Que Es Pero Nosotros Sabemos Que El Lago De Fuego Es Un Lugar Donde Habrá Llanto Habrá Lloro Y Crujir De Dientes Es decir Va Haber Un Tormento Interminable Eterno Para Las Almas Que Fueron Rebeldes Delante De Dios Que Rechazaron La Salvación Que El Señor Jesús Ofreció Pero No Solo Eso Sino También Para El Diablo El Diablo El Falso Profeta Y La Bestia El Diablo El Falso Profeta Y La Bestia Dice Así Y El Diablo Que Los Engañaba Fue Arrojado En El Lago De Fuego Y Azufre Donde También Está La Bestia Y El Falso Profeta Es decir Primero Antes De Que El Diablo Llegue Allá Al Lago De Fuego Y Azufre Va Estar Allí La Bestia Y El Falso Profeta Y Que De Día Y De Noche Serán Atormentados Para Todos Los Siglos Entonces Nosotros Tenemos Ahí Una Idea Del Futuro Del Mal Todos Los Perversos Los Injustos Los Adúlteros Los Los Que Practican La Inominia Los Mentirosos En Fin Todos Los Injustos Delante De Dios Todos Aquellos Que No Fueron Lavados En La Sangre Del Señor Jesús Estarán Siendo Lanzados Junto Con El Diablo La Bestia El Falso Profeta Pero No Solamente Ellos También Serán Lanzados En El Fuego Del Lago Y Azufre Y Serán Compañeros Del Diablo De La Bestia Y Del Falso Profeta La Muerte La Muerte Eso Mismo La Muerte Será Lanzada En El Lago De Fuego Y Azufre Y También El Infierno Si El Infierno Que Hoy Es Ocupado Por Aquellos Que Rechazaron Al Señor Jesús Como Salvador El Infierno También Estará Ahí En El Lago De Fuego Y Azufre Vamos A repetir Preste Atención Quien Estará En El Lago De Fuego Y Azufre Vamos Primero La Bestia Segundo El Falso Profeta Después Viene El Diablo Después Viene La Muerte Y El Infierno Yo No Sé Si Es Exactamente En Ese Orden Pero Yo Sé Que La Bestia El Falso Profeta El Diablo La Muerte Que Asusta Tanta Gente Tanta Gente Muriendo Por Coronavirus La Muerte Estará En El Lago De Fuego Y Azufre Y También El Infierno Y También El Infierno Eso Quiere Decir Que Estos Cinco Tipos Estarán Allá Dentro Del Lago De Fuego Y Azufre Pero Falta Ahí Otra 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 Clase Que Va A Sufrir El Tormento Por Toda La Eternidad Son Aquellos Cuyos Nombres No Estarán Escritos En El Libro De La Vida Entonces Quien No Tiene Su Nombre Escrito En Libro De La Vida También Se Juntará Al Diablo Se Juntará A La Bestia Al Falso Profeta Se Juntará Con La Muerte Y Se Juntará Con El Infierno Es decir Esas Seis Clases De Digamos Personas O Elementos Estarán Allí En El Lago De Fuego Y Azufre Es decir El Destino Final Del Mal El Destino Final Del Mal O El Término Del Mal Que Asola El Mundo Estarán Todos Allí Van Estar Todos Allí En El Lago De Fuego Y Azufre Mañana Vamos Haremos Mañana Hablaremos Mais Un Poco De Eso Pero Lo Que Debe Se Preocupar Es Por Su Nombre Su Nombre Está Escrito En El Libro De La Vida Porque Si No Lo Está Mi Amigo Mi Amiga Y Usted Morir Entonces Formará Parte De Ese Grupo Que Estará Allá En El Lago De Fuego Y Azufre Lea Apocalipsis Capítulo 20 Y Versículo Especialmente Del 10 Al 15 Y Encontrar Esos Hechos Dios Le Bendiga En El Nombre El Señor Jesús Amén Ahí Está Esta Es La Revelación Esta Palavra De Deus Para Que Usted Compreenda De Yo Me Gostaria Que Usted Puder Abrir Su Biblia Nel 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 De Galatas Porque Es Para Eso La Virilha La Virilha Para Que Podamos Invertir En Nuestra Salvação Y Y Es Como El Señor Obispo Habló Será Que Su Nombre Está Escrito En El Libro De La Vida Será Que Si usted Muere Será Que Usted Será Salvo Será Será Que Dios Sere Salvo Esta Ela Pregunta Porque Usted Sabe Que La Preocupación De Las Personas Hoy Dia Ha Sido Imensa Con Muitas Cosas Pero Nun Con La Salvación Nun Con La Salvación E Nosotros Vamos Passar Para Usted Algo Hoy Preste Atención Vamos Passar Algo Para Usted Que Usted Vai Dormir Pensando Neso Preste Atención Antes Me Gostaria Que Usted Leera Comigo Nel Capítulo 4 De Galatas E El Versículo 8 Galatas 4 Versículo 8 Porque Nosotros Estamos Aqui Orientando Poder Estar Em Casa Descansando Poder Estar Pensando Em Nosotros Mismos Pero Estamos Acá Invertindo Estamos Acá Sembrando Estamos Acá Preocupados Com Nos Ter Assim Como Nos Preocupamos Com Nos Outros Mismos Estamos Aqui Preocupando Com Nos Ter Com Su Salvação Pero De Pronto Nós Estamos Mais Preocupados Com Su Salvação Que Uno Mismo De Pronto Uno Não Está Nem Um Poco Preocupado E Nós Estamos Aqui Nós Estamos Colocando Toda Nuestra Força Para Que Este Alcance Lo Mais Glorioso Que Es La Vida Eterna E Já Hemos Dito Que La Salvação Usted Logra Verdadeiramente La Salvação Não É Quando Usted Se Bautiza Nas Águas É Válido Não É Quando Usted Viene Para La Iglesia E Usted Diga Las Drogas La Prostitución É Válido Sino Quando Usted Recibe El Espírito Santo Quando Usted Recibe El Bautismo Con El Espírito Santo Aí Está La Garantia De Su Salvação Se Usted Se Mantene Firme Com Dios Hasta Que Ele Venga Ou Hasta Que Usted Se Vague De Lo Contrário Como El Obispo Hablou Usted Vale Inferno Junto Com Falso Profeta Junto Con El Diablo E Etc 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 Você Já Escute Vê Lo Que Diz Se Ele Diz Se Versículo 8 Leia Certamente Em Outro Tempo No Ele Disse Que No Conocendo A Quem A Deus Quero E Desci Você Praticava As Cosas Deste Mundo Você Mentia Você Prostituía Você Fumava Você Tomava Você Assia Loucuras Neste Mundo Porque Outrora Passado Você Não Conoccia A quem A Deus Veio que Fuerte Certamente Em Sendo A Quem A Deus Serviais A Luz Que Por Naturaleza Não São Que Não São Deuses Então Se Você Servia A Maria A Juan Você Servia A Fulana A Mengana Você Servia A Um Deus De Palo De Pedra De Isso Porque Você Não Conoccia Não Tenia Conocimento Verdadeiramente De Quem Era Este Deus Vivo Então Se Ele Diz Aí Certamente Em Outro Tempo Não Conocendo A Deus Serviais A Luz Que Por Naturaleza Não São Deuses Não São Deuses Incluso Aí Deveria Estar Com Letra Minúscula Não São Deuses Aí Ele Disse Mas A Hora Mas Quando A Hora Conocendo A Quem A Deus Porque Esteja Obreiro Porque Esteja Um Membro Antigo Esteja Um Pastor Na Esposa Esteja És Supostamente Um Baltizado Nas Águas Esteja És Uma Persona Que Supostamente Disse Que É Convertido Então Se Ele Está Dizendo Mas A Hora Conocendo A Deus Ou Mais Bem Sendo Conocidos Por Deus Como És Como És Ele Ele Diz Como És Que Os Volveis De Que De Nuevo A Luz Débilis E Pobres Rudimentos A Luz Quales Os Quereis Volver A Esclavizar Como Oste Puede A Hora Que Supostamente Oste Entregou Su Vida Para Deus Que Supostamente A Hora Oste Conocce A Deus Deus Te Conocce A Oste Quereis Volver Está Escrito Quereis Volver De Nuevo A Luz Tepelis E Pobres Rudimentos A Luz Quales Os Quereis Volver A Esclavizar Será Que Oste Depois De Tantos Anhos Em La Iglesia De Tantos Anhos Já Como Obreira Como Pastor Como Esposa Oste Vai A A A Volver Volver A Ser Esclavizado Por El Pecado Esclavizado Por El Diablo É Con Oste Que Estou Hablando Será Que Oste Vai A A Volver A Ser Esclavizada Por Este Mundo Esclavizada Por El Diablo Mas Lo que Está Dizendo La Palavra Mas A Ora Conocendo A Deus Ou Mais Ben Sendo Conocido Por Deus Como És Que Os Volveis De Nuevo A Luz Débiles E Pobles Rudimentos A Los Quales Os Quereis Volver A Esclavizar Ele Disse o Versículo 10 Mira que Fuerte Isso Guardai Guardais Los Dias Leia Fuerte Guardais Los Que Los Dias Los Meses Los Tempos E Los Que E Los Anos Quere Desse Estém Em Su Memória Metemo Ele Diz Metemo De Vos Outros Metemo De Vos Outros Que Haja Trabarrado Em Que Em Vano Por Por Que Que Deus Estou Acendo Acá Eu Digo Para Os Podria Estar Em Casa Descansando Estar Banhado Acostado Descansando Que Estou Hacendo Trabrando Trabrando Não Importa Isso Não Importa Que Estamos Trabrando Pero Temo Como El Profeta El Hombre De Deus Diz Me Temo De Vos Outros Quere Desir Teremos Una Preocupación Por Você Nós O Tu Vimos Aqui Na Iglesia Membros Que Moreram E Nestos Meses Que La Iglesia Está Cerrada Já Recebimos Notícias Acá De Membros Que Moreram Moreram Pero De onde Eu não me Vou Entristecer A Ora Se Me Entristezco Quando Uno Sabe Que Aquella Persona Que Morreu É Já Não Estava Com Jesus É Já Não Temia A Deus É Estava Nas Coças Deste Mundo O É Já Havia Vuelto A Las Coças Del Mundo Aí Sim Me Temo De Vos Outros Que Haja Trabarrado Em Vano Com Vos Outros Me Temo De Vos Outros Que Haja Trabarrado Em Vano Com Vos Outros Quero Descer Nós Outros Trabarramos Para os Ter Ser Salvo Trabarramos Para os Ter Recebido Espírito Santo Trabarramos Para os Ter Ser Um Amor De Deus Para Ser Um Hombre De Deus Pero Nel Final Foi In Vano Porque De Todo Que Hicimos Acabou Estudiendo All Inferno Esta É Nuestra Preocupación Esta É Nuestra Preocupación Eu Não sei Hasta Donde La Vigil Está Sendo Interessante Para Usted Eu Não sei Hasta Donde La Vigil Está Sendo Importante Para Usted E Pronto Aí Personas Que Estavam Aí Lá Vigil Já Vou Dormir Pero Não Lo Assem Quando És Na Novela Não Lo Assem Quando É Na Película Que É Do Aí Aí Cúmplice Este Versículo Me Temo De Vos Outros Me Temo Me Temo De Vos Outros Que Haja Trabarrado Em Vano Com Vos Outros Mas Tu Trabalho Não Serviu De Nada Não Estou Trabalho De Ajunar De Orar De Buscar De Estar Sendo Virilha Não Resolveu De Nada E pronto Você Não É De Vida Noiva Você É De Outra Iglesia Você Pertenece A Outra Iglesia E O Trabalho De Aquele Hombre De Deus Há Sido En Vano Para Con Vos Outros Porque É Trabarrado Para Você Seu Na Mulher De Deus Atrabarrado Para Você Não Vivir No Pecado Na Prostituição E Na Vida Errada Mas Você Você Não Há Se Caso Me Temo De Vos Outros Que Haja Trabarrado Em Vano Com Vos Outros Guarde Isso Mire a Mim aqui Por Favor Preste Atenção Acerca-se Aqui Por Favor O Máximo Que Você Põe Da Câmera Por Favor Mire a Mim Eu Quero Que Ponga Atenção Nel Video Que Você Vai Assistir A Porque Preste Atenção Isso É Para Mim E Isso É Para O Não De Que Trabalho Que Espírito Santo Está Sendo Através De Nosotros Sem Vano Para Con Você É Con Você Que Eu Estou Hablando Pastor Esposa Obreiro É Con Você Senhora Porque Se Su Nombre Não Este No Livro De La Vida Se Mi Nombre No Este No Livro De La Vida Vea Lo Que Está Presta A Acontecer Acompanhe O O E O O A CIDADE NO BRASIL 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 Não, não, não. 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 Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. eu vou abandonar o passado, o trauma, o enganho, o que seja, a prostituição, os outros deuses que não são deuses, porque Deus há um no solo, Ele Todo-Poderoso, aquele que morreu na cruz por você, ah, tudo isso, que és uma palhaçada, como hablamos em Brasília, tudo isso, és uma mentira, você está assistindo aí, e para o que estamos falando, és uma loucura, isso de inferno, que Deus vai te aúno, é, eu não creio nisso, amém, amém, você espera, porque um dia você vai morir, querendo você ou não, e aí verás, porque, como mostrou aí, é rico, ele não creia tampouco, e depois não há misericórdia, não há vela, não há nada, e se o seu nome não este escrito no livro de la vida, será você deixado, junto, com a bestia, satanás, la muerte, os falsos profetas, todo, no lago de fuego, você pode escorrer, se você diz assim, o bispo, não, eu quero a vida, eu quero me salvar, Senhor, e mais, o bispo, me entra, eu não me vai deste mundo, eu quero receber o Espírito Santo, então, ponga-se de pé, por favor, Senhoras, os sorros, e de nome de nosso Senhor Jesus, Senhoras, os sorros, e nesta hora, Senhoras, os sorros, cerca quero estar, cerca quero estar, junto a tus pés, junto a tus pés, pois pra ser maior não há, pois pra ser maior não há, que rendir-me e adorar-te, que rendir-me e adorar-te, tudo o que há em mim, tudo o que há em mim, te quero ofrendar, te quero ofrendar, pero a um és pouco de oce, pero a um és pouco de oce, comparado a lo que ganei, se comparado a lo que ganei, não sou apenas servo, não sou apenas servo, do amigo me tornei, do amigo me tornei, cante de todo o coração, te alabarei, te alabarei, não importam as circunstâncias, não importam as circunstâncias, te adorarei, te adorarei, te adorarei, te adorarei, só a mente a ti, Jesus, então diga-lhe a ele, Senhor, perdona meus pecados, me Deus amado, eu quero te adorar, por toda a minha eternidade, se você desceia, a minha amiga, colocasse-lhe rodíngias, e confessar a ele, seus pecados, você pode acerlo agora, aproveite estes momentos, tão preciosos, que Deus lhe está brindando, ao decorrer desta pandemia, que a igreja, está entrando dentro de sua casa, e não importa quem tu és, se você quer a vida, pida a ele perdão, por seus pecados, diga-lhe a ele, perdona-me Senhor, perdona-me, perdona-me, diga-me sericórdia, precioso, Jesus, ele é precioso, minha amiga, e ele te perdona, Jesus, perdona essa criatura, ah minha amiga, abre com Deus aí, onde você está, isso, pode falar, pode falar, isso, Jesus, ele é precioso, e os tênis de momentos, te pedem, ele perdona, pode falar comigo, se arrepenta, e isso, arrepenta-te, mientras, tu lo puedes, ele não te condena, ele te perdona, abre com ele, e Amém. 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 Aleluias. Amém. 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 arrependo-me Deus, escreva-me dobre no livro pela vida, Senhor Jesus, que não seja em vano o nosso trabalho, com essas pessoas, oh Espírito Santo, toca nesta criatura, que a sedutura de coração, oh Espírito Santo, toca Jesus, em cada um de nós, toca Jesus, toca, haja salvação, em esta casa, descenda o fogo, do Espírito Santo, tem que descender, o fogo, do Espírito Santo, haja arrepentimento, ah minha amiga, arrependa-te, porque, porque, ainda há um tempo, porque, se você descende, a morte, eterna, já não nada, pode ser Deus, por ti, ah minha amiga, pero mientras, há tempo, em vida, há tempo, Deus, tem arrepentência, então, se diga, Senhor, perdona-me, ah minha amiga, meu amigo, levanta-te, levante, seus manos, e diga-lhe, Senhor, Senhor, salva minha alma, salva minha alma, Jesus, salva, trai-me na salvação, te o que é o Senhor, tu salvação, te o que é o Senhor, Jesus, que me venga a salvar, trai-me, Senhor, traiga para mim, na vida eterna, traiga para mim, Senhor, de tu Santo Espírito, oh, Santo, 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 Jesus, minha amiga, Ele trai-la a salvação, para o Senhor, Jesus, Ele trai-la a salvação, para a tua alma, isso, meu amigo, minha amiga, busca Ele, de todo o seu ser, de todo o seu coração, isso, receba, Ele, Espírito de Deus, isso, oi uma salvação, nesta casa, sim, minha amiga, você que está aí, aí em seu quarto, em sua sala, buscando, você que está aí, dentro, isso, do banho, não importa, aonde você esteja, levante seu rosto, levante suas mãos, eu tenho a certeza, que o fogo de Jesus, o fogo do Espírito Santo, Ele recende sobre você, aleluia, receba, minha amiga, receba este fogo, isso, ser purificada, de seus pecados, ser purificado, Jesus, descenda aqui, descenda, Jesus, descenda, Jesus, descenda, bautiza, Jesus, bautiza, quando Ele, Espírito Santo, homem, Senhor, isso, gêna, Senhor, tu casa, gêna, Senhor, meu padre, la casa desta Senhora, la casa deste Senhor, que é a etio deste lugar, o lugar santo, para buscar-te, aleluia, 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 receba, Senhora, receba, Senhor, ele Espírito de Deus, receba, na presença, de Jesus, receba, receba, minha amiga, aleluia, comece a adorar a Deus, e ao momento, que eu esteja adorando, o Espírito dele, vendrá sobre você, aleluia, 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 oh, minha amiga, receba, o Espírito Santo, o Espírito, do Deus vivo, o Espírito, do Deus, grande, e poderoso, eu te amo, ah, minha amiga, diga-lhe, eu te amo, eu te quero, eu não posso, viver sem tua presença, aleluia, 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 o Espírito Santo, está buscando, onde habitar, sejam todos, livres, de seus pecados, sejam, livres, da condenação, que estava, aí, cerca de ti, e Deus, transforma, a maldição, em bendição, receba, o Espírito, de vida, ah, meu Deus, nosso trabalho, não será em vano, com este, que está participando, com nós outros, nosso trabalho, não será em vano, não, Espírito Santo, não, não, Espírito Santo, não, opera, esta criatura, receba, não importa, quem, seja, de pronto, este, prendeu-se o televisor, e este, começou a participar, desta, virilha, e agora, o Espírito Santo, quer entrar em este, ele quer entrar, ele está entrando, ele está entrando, Jesus, ele é maravilhoso, Ele está aí, tocando em este, diga, toca aqui em mim, Jesus, 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 diga-lhe aí, ele toca aqui em mim, isso, não tenha pena, se quer ir jorar, jore, isso, isso, minha amiga, se quer ir jorar, jore, se quer ir sorrir, sorrir, ora, isso, se quer adorá-lo, adore, isso, diga-lhe aleluias, o fogo do Espírito Santo, está viniendo, está genando, sorrida, não importa, quem seias, não importa, neste momento, o que você esteja sendo, onde pronto, o que você está trabalhando, o que você está participando, está lavando o plato, o que você está sendo, não importa, ele gêna-lhe aí, onde o que você está, ele quer possuir sua vida, ele quer possuir, sua ser, minha amiga, aleluia, 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 Espírito Santo, vem, toca-me, abraça-me, Tu presença És louco e necessito Meu precioso amigo Novamente cante, vem no Espírito Santo Vem no Espírito Santo Vem toca-me Vem toca-me Abraça-me Abraça-me Tu presença Tu presença És louco e necessito És louco e necessito Meu precioso amigo Liga-lhe a Ele Para adorar-te Para adorar-te Levanto-me as mãos Levanto-me as mãos Entrego-te-me e coração E ao que tenha falhas Que ao que tenha falhas Me amas Me amas Me amas Me amas Me amas E não tenendo nada Me amas Me amas Diga-lhe Jesus Me amas Ele te ama Ele te ama Ele te ama Ele te ama Jesus 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 Por amor Entregou-me as mãos Cargou-me as mãos Quem me amas Quem me donar Me levou Jesus 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 O nome é precioso Jesus Por amor Se entregou Ele na rede a cruz Cargou um grande Em meu lugar E levou Sobre si Me donou Jesus Por amor Se entregou Ele na rede a cruz Cargou um grande Em meu lugar E levou Sobre si Me donou Jesus Reciba-lhe Jesus O nome é precioso Diga-lhe bem forte O nome é precioso Jesus Jesus Aleluia Te adoramos Te adoramos Jesus 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 O nome é precioso Espírito Santo Te adoramos Diga-te adoramos Jesus Diga-te que o estelo adora Diga-te Vem Vem na genade Medita o fogo Jesus Jesus O nome é precioso Aleluia 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 Receba-lhe Espírito Santo Ainda onde este está Receba-lhe Espírito Santo Minha amiga Receba-la Presença Dela Altíssima É todo Por todo Entrega-todo Diga-a que está Minha vida Se o Senhor Quere a hora Receba Receba-me Vida Jesus Salva-me Alma Salva-me Alma Receba-me Alma Aleluia 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 Oh Espírito Santo Pode buscar-me Joel Esse Dom de Deus Mama Reva-me Integra-me Aleluia Parte Para o Espírito Santo gradece coule És altíssimo, santíssimo e glorioso Eres o Senhor, Tu eres o Rei de reis O Senhor és grandioso, és soberano Não importa, meu Deus, não importa absolutamente nada Eu quero Te servir para toda a minha vida, Senhor Aleluias, receba Ele, minha amiga Receba O gozo de Jesus, aleluias Aleluia, 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 aleluia Receba o bautismo, minha amiga Com o Espírito dEle Receba a vida que vem de lo alto Oh, Te adorarei, Senhor No oceano de Tu Espírito Oh, aleluia, aleluias Abraça-se, abraça-se o corpo Porque Ele te abraça Abraça Usa-me, ó Deus Usa-me Aleluia, 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 Senhor Não pode o que dá Olvida-se de tudo, minha amiga E receba o Espírito de Deus Vivo Oh, o Espírito Santo Glorificado Doceia, Senhor Para sempre, para sempre Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, 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 ale Sem nenhuma explicação, eu adorarei, eu adorarei, ao Senhor, dê-me vida, ao Senhor, dê-me vida, que me compreendeu, que me compreendeu, sem nenhuma explicação, espírito, 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 que baixa com o fogo, que baixa com o fogo, ven como em Pentecostés, ven como em Pentecostés, e llename de gozo, e llename de gozo, espírito, espírito, que baixa com o fogo, e llename de gozo, ven como em Pentecostés, e llename de gozo, onde eu navegarei, em oceano, em oceano, em oceano, em o Espírito, e a Ti adorarei, e a Ti adorarei, ao Deus de mim amor, Eu navegarei, em oceano, 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 em o Espírito, 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 que baja como o fogo, que come em Pentecostes, vem como em Pentecostes, e llena-me de gozo, Espírito, Espírito, Aleluia, 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 que baja como o fogo, vem como em Pentecostes, e llena-me de gozo, diga-lhe a Ele, Graças, Aleluia, 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 Graças Jesus, te aloramos, te glorificamos, eres eterno, eres glorioso e soberano, Aleluia, Graças Senhor, diga-lhe Graças, porque me llenaste de tu fuego, de tu amor, de tu alegria, de tu poder, de tu placer, oh Espírito Santo, reciba la vida de cada uno de nosotros, oh Espírito Santo, bendiga a todos, que Deus bendiga a sua vida, que Deus ilumine sus passos, sus caminos, oi, manhã, e sempre, aleluia, glórias, aleluia, seja dada a nosso Senhor Jesus, te agradecemos Jesus Cristo, diga Senhor Jesus, toda minha vida, eu te entrego a ti, diga amém, graças a Deus, e aplaudamos a Ele de todo o nosso coração, de todo o seu coração, quando eu cheguei aqui, isso, por favor pastor, cante aí, e quando eu cheguei aqui, não temia nada que desci, e o mundo me abandonou, minha ração temia de vivir, vamos lá, com fé! Pero em la oración, um milagro aconteceu aqui, eu senti todo cambiar, Jesus tocou em mim, vamos lá, com fé, quando? Quando eu cheguei aqui, com ela alma batida, uma fiera herida, recebi um novo coração, uma nova vida, quando eu cheguei aqui, e quando eu cheguei aqui, João era tão carente, um narapo de gente, aprendi a alçar-me e fé, hoje eu ando de frente, quando eu cheguei aqui, e quando eu cheguei aqui, com ela alma batida, uma fiera herida, recebi um novo coração, não é uma vida, não é uma vida, e quando? E quando eu cheguei aqui, João era tão carente, o narapo de gente, aprendi a alçar-me e fé, hoje eu ando de frente, teve o início, vamos lá, com fé! E quando eu cheguei aqui, não tinha nada que desci, que o mundo me abandonou, minha razão tinha de viver, mas na oração, um milagre aconteceu aqui, eu senti tudo cambiar, Jesus tocou em mim, com fé! E quando? E quando? E quando eu cheguei aqui, com ela alma batida, uma fiera herida, recebi um novo coração, não é uma vida, não é uma vida, e quando? E quando? E quando eu cheguei? E quando eu cheguei aqui, João era tão carente, um narapo de gente, aprendi a alçar-me e fé, hoje eu ando de frente, para terminar, vamos lá, com fé! E quando eu cheguei aqui, com ela alma batida, com a fiera herida, recebi um novo coração, não é uma vida, cante aí! Não é uma vida, quando eu cheguei aqui, E quando eu cheguei aqui, João era tão carente, um narapo de gente, aprendi a alçar-me e fé, hoje eu ando de frente, e quando eu cheguei aqui, com ela alma batida, na fiera herida, recebi um novo coração, noiva vida, noiva vida, quando eu cheguei aqui, e quando eu cheguei aqui, e quando eu cheguei aqui, João era tão carente, um narapo de gente, aprendi a alçar-me e fé, hoje eu ando de frente, amém! Graças a Deus! Miércoles que vem e tem mais, amém? Para que o fogo de Deus, e prepara-se, porque estamos aí, preparando-nos para, o ajuno de Daniel, o ajuno de Daniel, amém? No próximo mês, em todo o mundo, vamos começar o ajuno de Daniel, e vamos ter estas virilhas, porque teremos la fé, que el Espírito Santo, ele va obrar, ahora, ponga atención, en lo que nosotros, hemos pasado para ustedes, hemos enseñado a ustedes, e desta manera, usted, vai tener lo más precioso, la vida, eterna, amém? Então vocês, levante assim isso humano, diga assim, Padre Minho, guarda mi vida, guarda mis caminos, livra-me del mal, Senhor Jesus, guarda-me casa, guarda-me família, livra-me Senhor, de todo deste mundo, de todo o que não sirve, Senhor Jesus, sea etia, tu voluntade, e nós outros Senhor, Padre Minho, porque todo, nós outros entregamos ao Senhor, pois, o Senhor disse, para buscar ao Senhor, em primeiro lugar, e hemos, buscado, e hemos, colocado ao Senhor, em primeiro lugar, e por isso aqui estamos, e neste momento, Senhor, eu quero orar, por todos, os que estão, em nosso, propósito, de la salvação, guarda-lhe, Jesus, que nós, do trabalho, não se invano, eu determino, que todos, os teres, sejam bendecidos, todos, os teres, que estão, em Youtube, os que estavam, no canal 13, os que estão, aqui, em minha página, de Facebook, em minha página, de la iglesia, sejam todos, os teres, bendecidos, como, Sinaí, Sinaí, como Alex, me ria, Suiapa, como, la Senhora, Sônia Mateu, mi Deus, como, Evelice, Ticom, bendiga, Kenny, bendiga, Araceli, bendiga, Manuela Lopes, José Antônio, Éveli Ortega, todos, mi Deus, todos, sejam, bendecidos, Gaviota, Arroio, Guija Martínez, Grenda, Serrano, bendiga, Espírito Santo, guarda, la família, de todos, e, nós, outros, a hora, terminamos, esta virilha, dizendo, juteamo, Jesus, eu te quero, e oramos, la oración, que o Senhor, nos ensinou, Padre, que estás, nos céus, santificado, seja, tu nome, venga, tu reino, hágase, tu voluntad, como, en el cielo, assim, também, na terra, o nosso, de cada dia, dá-los, hoje, e, perdónanos, nuestras, deudas, como, também, nós, perdonamos, a, nuestros, deudores, e, não nos, metas, em tentação, mas, líbranos, del mal, porque, tudo, es, el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos, amém, amém, e, graças, a Deus, e, aplaudemos, a Ele, aí, com, muita fé, de todo o coração, em, nombre, de, nuestro, Senhor, Jesus, amém, aqui, finalizamos, que, Deus, ilumine, a usted, que, Deus, bendiga, a sua família, escreva, aí, usted, que está, em, nuestra página, profetiza, isso, el fuego, de Dios, entró, em, mi vida, amém, escreva, aí, el fuego, de Dios, entró, em, mi vida, e, próximo, miércoles, estaremos, acá, usted, vai, participar, próximo, miércoles, amém, vamos, tener, la terapia, del amor, mañana, las seis, de la tarde, la terapia, del amor, aqui, en directo, com, pastor Juan, e, domingo, nuestra reunión, nuestra reunión, especial, a las nueve, de la manhã, está bem, gente, um fuerte abraço, que Deus bendiga, a todos ustedes, um dia, só la luz, ya no dará, que dirá, se apagó, em la oscuridad, um dia, já no habrá, mas, mañana, se ouvirá, lo que, lá, e produce, em la oscuridad, almay, el cielo, el cielo, será en el más, allá, y, el sur, no será, azul, así, delaito, con terror, se esparcirá, Em todo lugar Em na oscuridade E a luz que está aqui Sem rios Chorará Sofrirá Em na oscuridade Um dia Os remidos se oirão Ódio e dolor Se sentirão Em na oscuridade E o mar Se irá em mãos Achar E já Nadie Será Alguém E em lá E com todo Su pavor Se esparcirá Com Nento amor Em na oscuridade Amigo Se acerque Se final E Jesus Se de entrar Escrito está E se é o tempo Quando Debes dar A Jesus Que esperando está Tu coração Tu coração Levanta-te E vem E vem E vem E gritar Já se para Salvarte Não deixes que o teu coração sofra mais com o pensar em a escuridão Porque viver a vida aqui